Gumbuzinho e divulgações Se for pra dividir você Eu acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Aí cê vai dar mal pra ela Chance pra ela E quando vê que eu vou desistir A serpenta a razão pra mim Chance pra mim Não aceita e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro a segunda o terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer É que eu me amo bem mais Esqueça a ter Primeiro a segunda o terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer Se for pra dividir você Eu acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Ai cê vai dar mal pra ela Ai cê vai dar mal pra ela Já não sei pra ela E quando vê que eu vou desistir Ai cê vai dar mal pra mim Já não sei pra mim Não aceita e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber Primeiro a segunda o terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer É que eu me amo bem Ah, 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 ah Primeiro eu, segundo o terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer Isso aqui é o poRoMA Isso aqui é o runelo Atenção um alemão Cabeça de loucura, garoto Ó, suí Tá que é foda, ele é um papa A americana vem pra ser no nordeste Foi seu agente, ele é um papa da festa Que derruba a boi, toma a caixada Ela ficou, foi me apaixonada Ó, em suvaquejada E não quer mais ir embora Lovo e tente do maqueiro Ela quer toda hora Ó, em suvaquejada E não quer mais ir embora Olovo e tente do maqueiro E aí? Ai, não riu o cowboy Vem pro vaqueiro, puxado o cabelo Vai ter no ritinho que se vira um doido Ai, não riu o cowboy Vem pro vaqueiro, puxado o cabelo E aí, gente? Aê! Em nome de Lanchão das Fábricas Que tem mania de vender barato Tá que é foda, ele é um papa Vem, vem! Americana vem passear no Nordeste Foi seu agente, ele tava na festa Que derruba a boi Toma a caixada Ela ficou, foi me apaixonada Ó, em suvaquejada E não quer mais ir embora Lovo e tente do maqueiro Ela quer toda hora Ó, em suvaquejada E não quer mais ir embora Lovo e tente do maqueiro Ai, não riu o cowboy Vem pro vaqueiro, puxado o cabelo Naquele ritinho que se vira um doido Ai, não riu o cowboy Vem pro vaqueiro, puxado o cabelo Naquele jeitinho que seu filho é um zói, é um zói O nome dele é Maia, canal do Maia Acesse no YouTube, no Instagram, canal do Maia E dê o seu like, papai Para a lotinha divulgações Vem que vem Fada, Fim Avela Chamado, Pise Taque a porra dele, o papai Dudu e Dudu Vem Ainda cariú, cari da arambuco Ainda beijuca, ainda calor Vem a safadinha, eu sou o teto Cariante, baby, não engana a gente É gostado, mas ainda bem O baile você promoga, mas eu sou experiente Queria aqui na balada Lá curtição, vão caiu na sua lada É tentação, eu nasci desse jeito Porque nasci assim Queria aqui na balada Solteiro e safadinho Periante na balada, a curtição, pão caiu na sua lábia É tentação, eu não fiz esse jeito, porque fazia assim Periante na balada, solteiro e safadinho É pra trocar a paridão Periante na balada, a curtição, pão caiu na sua lábia É tentação, eu não fiz esse jeito, porque fazia assim Periante na balada, solteiro e safadinho Periante na balada, a curtição, pão caiu na sua lábia É tentação, eu não fiz esse jeito, porque fazia assim Periante na balada, solteiro e safadinho Vem, dá pra seu papai Olha onde que a gente chegou E no lugar que todo mundo entrou em dor E sempre vale, seja que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher E tudo no seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode ficar comigo porque daí me é E é Toca na peca lá e lá e lá e lá e lá e lá sim Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo E o patrão Jô da Mordor, a gás de Codó E aonde que a gente chegou Fui num lugar que todo mundo duvidou E sempre vale, seja quem Deus quiser Hoje sou teu homem e tua mulher E tudo no seu tempo, o nosso um chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode ficar comigo, o que tem e é, e é Toca na pegada, pegada, vem Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Toca aí, vai Toca aí Saque a porra, que ele encerquei a porró Então toma nos feitos Vai Tama Foi mais Cheguei com o rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro Rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro Rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro O primeiro cara começou a falar Ou faz um pix, faz um pix Ou faz um pix aí Faz um pix, faz um pix Ou faz um pix aí Se você não tiver pix Vai Ou faz um pix Ou faz um pix aí Faz um pix, faz um pix Ou faz um pix aí Se você não tiver pix Vai não me afiaxar Vai Bora o parceiro Luiz Divulgação a eles Bora Maia Canal do Maia no Youtube, Instagram Vamo 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 Eu peguei com o rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro O rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro O rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro O rabané, paguei desvandeiro O rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro O rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro O rabané, paguei desvandeiro Tem pra cadeira e não tinha dinheiro O rabané, paguei desvandeiro Se você não tiver pix, vai Ou faz o pix Ou faz o pix aí Faz o pix, faz o pix Ou faz o pix aí Se você não tiver pix Vai não Vai Amo MFD Essa aqui é forradeiro, bebê Em nome de lojão das fábricas A parceira preta Vagônia Vem Vai Toca aí, velho Bora, Dudu, Duduz Vem Bora Oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro pra sujar, pra te pegar Eu abriro porta-malas Naquele mesmo bar Bota a porra, furando é dança, dança Me diz Oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro pra sujar, pra te pegar Abriro porta-malas Naquele mesmo bar Tanta porra, furando é dança, dança E é no meu gombo E é no meu gombo A gente fica louco e dá feirote até uns horas No meu gombo É no meu gombo Uma de geladinho de sorrinho, nós vamos embora No meu gombo E é no meu gombo E a gente fica louco e dá feirote até uns horas No meu gombo É no meu gombo A gente fica louco e dá feirote até umas horas No meu gombo Tô atacado, para então Paulo Salfaquião Vai, canal do Maia, acesso no YouTube Maravilhoso Luquinha de divulgações E oi gatinha E diz onde tu tá Tô lavando o glácio de Godó, morajão Abriro porta-malas Naquele mesmo bar Bota o forró dele É doça, carrega o salário E oi gatinha E diz onde tu tá Galera, força com unha Passou já pra te pegar Abriro porta-malas Tá no grale, hein Ele mesmo bar É doça, carrega o salário Em cada um grado Tá no grale A gente Tá aí Lá mais No meu gombo É doça, carrega o salário Bora, Luiz Alguma ganhada E oin É doça, carrega o salário Ei É doça, carrega o salário A gente fica louco e dá feirote até umas horas No meu gombo É doça, carrega o salário Em cada um grado O soninho Mais a mora Toca aí É para tocar no paredão, pai É isso que tu queria, então toma, vem Vem, vem, vem Boa demais, hein, forralda